Eu já te avisei, vai com calma Que as coisas não são bem assim Devagar pra que não seja o fim Quem anoiteceu rainha Pode acordar cigana Sem um rei pra se entregar Esse jogo é meu Sei quem já perdeu Essa é a minha praia, o mar é meu Eu já te expliquei, vai com calma Que as coisas não são bem assim Devagar pra que não seja o fim Quem anoiteceu rainha Pode acordar cigana Sem um rei pra se entregar Esse jogo é meu Sei quem já perdeu Essa é a minha praia, o mar é meu Devagar com dor Que o samba é de barro Tô rindo E quero ver quem vai chorar Devagar com dor Que o samba é de barro A vida não demora a te ensinar Esse jogo é meu Sei quem já perdeu Devagar com dor Que o samba é de barro Essa é a minha praia, o mar é meu Devagar com dor Que o samba é de barro A vida não demora a te ensinar 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 Esse jogo é meu Você já perdeu Meu bem, seu samba é de barro Sai Vai